Este é o segundo dia de visitas às escolas do concelho, portanto, de ver as obras e aquelas intervenções que foram feitas, mais dedicadas hoje aos estabelecimentos segundo terceiro ciclo e secundário, agora numa primeira fase, um conjunto de substituição do amianto e das caixelharias e visitámos também a escola do Arneiro, que é fruto da nova construção no local onde é a área atual e vamos ter os alunos na escola secundária de Carcavelos, em todas as condições como podemos verificar. As escolas que visitámos não foram todas as que estão intervencionadas, mas ainda assim foi a escola básica da La Praia, a escola básica e secundária da Albido, a escola básica e secundária Ibonucana, a escola básica e secundária da Alcabides, também conhecido como o polto do secundário da Ibonucana, estivemos na escola básica São João de Estoril e também tivemos intervenções na escola básica da Galiza, na Cidadela e na Matilde Rosa Araújo. A Cidadela e na Matilde Rosa Araújo. A Cidadela e na Matilde Rosa Araújo.